A alma se une ao corpo no instante da concepção O aborto é para o espírito uma existência nula E que ele vai ter que recomeçar Constitui crime a provocação do aborto Em qualquer período da gestação Pois há crime sempre que se transgride a lei de Deus Você fez o que eu tinha que fazer Luiz Você disse uma falta Eu também professor, disse uma falta Mas eu imaginei que você estava bem Se eu não tivesse eu também não ia te dar sossego Mas você está bem, não está? Estou bem, bem melhor Então aí, seguindo os doze passos do ar E olha, quase terminando de ler o livro Você quer dizer estudar? Estudar, é verdade Agora há pouco eu estava lendo sobre a questão do aborto Ah, professor, é uma questão bem delicada Delicada e séria, né? A quem sofra e faz sofrer Ao cometer essa decisão terrível O que você acha da seleção de embriões saudáveis, hein? Oh, Bruno Como diretor clínico aqui Eu venho aprendendo a entender melhor a relação entre ciência e espiritualidade Então, por que será que essas pessoas nasceram assim? Olha a cromossômica, a predisposição genética Pode ser um monte de coisa Consequência Mas e a causa? Bruno Onde está a justiça de Deus? Por que certas pessoas nascem ricas, inteligentes, saudáveis E outras, tão debilitadas Pode-se pensar, né? Pensa, Bruno Pensa E você vai verificar que a vida que se inicia no útero Pode ter um histórico de milhares de anos Essa gestação só pode ser interrompida Quando houver risco de morte pra mãe E se tiver que vir doente? Que lenha Se tiver que reencarnar cheio de deficiências A cura, Bruno É pelas portas da maternidade A cura, Bruno A cura, Bruno A cura, Bruno A cura, Bruno Obrigado.